Tivemos um tempo muito maravilhoso Um tempo de maior bênção Estaremos dando continuidade Estaremos a continuar Com o tempo da bênção do Senhor Que Deus abençoe todos que estão aqui Não sei se eu venho pregar a palavra de Deus Ou venho testemunhar a palavra de Deus Porque se for pregar teologia Eu sei que vocês são teólogos demais Muitos de vocês estão aqui Passaram das escolas bíblicas E eu quero pedir para vocês Que tenham esta formação teológica Que não se preocupem com a regra teológica Que vai acontecer Então eu não pedi a minha obra Não pedi a minha obra Não pedi a minha obra O hindu adquiz 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 Ele vai ler Rapidamente Titão chabuthoca Jura um wakumina saba Mbapa msari wakumina saba Eu como não entendo a língua dele Não sei se é isso que ele está dizendo Mas vocês vão se preocupar E ouvir o que ele vai trazer Kupiming Wak capitane Wak capitane Israel Moussa Mbiała Leshuah Mb downs Mb Mb Ki Kesho Docs Deaths deficiency Muita pua na leu mkoron. Mkorong wangi. Muita pua na leu mkoron wangi. Basi, neshua. Naka fanya kama musa. Alime mwambia. Akapidiana na amaleki. Na musa. Na aluli. Na uri. Wakapanga chuiu ya kilele. Kilele. Kirima. Wakapanga chuiu ya kilele. Kirima. Nika wa musa. Alipo inua mikorre yake. Musa alipo inua mikorre yake. Izraeli walishinda. Na alipo shusha mikono, mikono wake, amaleki waishinda Na kiki mikono ya Musa, ilipua mizito Bas, wakatua chiwe, wakaliweka, chini yake, akalikalia Aruni na buli, wakatenyeleza mikono yake, mmonia upane huu na mmonia upane huu Mikono yake katikitika, hata juwa, ilipo kuchwa Nyeshua, akawangamiza, analeki na watu wake kwa ukali waupanga Mwana akamamia Musa, ambika abali hii, katika kitabu iwe kumbusho Kisha, uyubiri masikioni wa Nyeshua Nyeshua, 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 nyeshua Musa akadienda matapau para lutar, derrotar os israelitas, o povo de Deus. Eu lago uma pergunta para cada um que está aqui. Qual é a sua parte na obra de Deus? Qual é a sua tarefa aqui na casa de Deus para fazer a obra de Deus? Porque eles têm outro apoio para a obra de Deus. e lei em um bom nome seja o ouro, vim aqui temos que levar, porque ela se vê que eles falam, porque eles falam que eles falam antes, e nos vamos dizer que eles falam antes, nós falam antes e saímos aqui, mas que eles falam até que ele falam antes. E o que Deus dizia que o lixo sobre ela é aqui, e por que ele dizia que ele dizia que o arcazada? Mas eles falam antes que ele falam antes, Então você que está aqui, qual é a sua tarefa? A igreja de hoje, ele nasceu na caniça de Moçambique, não segue, não segue, mas a igreja de Moçambique, ele é igualzinho, falecido, impérdico com o povo de Israel, quando chama no deserto, caniça a mão na leão, fora o mundo é Moçambique, segura a gente aqui, ele é a caniça, ali na tofomente, na guana o brasileiro, o caso da tolomis, quando o mundo está no deserto, tudo reclamava, na igua casa, quando o mundo é na chacizo, não se valem com a nele, tudo isso é atorado, não se valem com a nele, reclamava pela fome, não se valem com a nele, 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 Deus, 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 Jesus, que vai me chamar pra ele, Deus... Não sei a quelidade aqui, eu não sei a quarentena em paixis, não sei a cant entertained aqui, A caleta moaí com o amipofu atano. Esses cinco cegos, vocês conhecem o cegos. Nem o meu anjo de bojanice, nem o meu anjo de cegos cegos. E o anjo vai entender ali, cara, papás. E o anjo ele convidou para ele se reconhecer o elefante. E o ele chama, anjo o amipofu atano, e o anjo ele temo. Então, ele sim, para o anjo do elefante. O anjo, o amipofu atano, apenda com o anjo na terra. Ele sabe o símbolo que não tinha. E é muito mais químico. O anjo, o amipofu atano, o amipofu atano. Mas foram convidados para alguém para conhecer o amipofu atano. E o anjo, o amipofu atano, o amipofu atano. E o anjo, o amipofu atano, o amipofu atano. E o anjo, o amipofu atano, o amipofu atano. E o anjo, o amipofu atano, o amipofu atano. E o anjo, 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 o amipofu atano. Não é nada conhecer o lefato É ser balafácido É ser balafácido Ele é um poder com uma boa Bicougre E o bocámar Yharicubo Ele é uma camisa Ou uma espinaca Ele não consegue conhecer o lefato E a minha irmã E o de uma pele Olha aí o terceiro E o terceiro E o de uma cama Oale Ele pegou na trompa E ele é um pouco E o inglês Da cruz sobre o fórum E já conheço o lefato E a minha irmita E o de uma pele Parece uma cobra E ele tem E o bocámar E o bocámar E o do�� É tudo que acontece E a minha irmã um homem veio pegar na barriga Maria dai, ai ca hmmpuxa, apanhando tudo a perda de fogo uma pedra mismo обычa usd agen um an am e por conhecer o elefante. E aí tem uma pergunta. Será que algum deles conheceu o elefante? Não, amor, eu acho que não. Cada um pegou uma parte do elefante. Quase abaixo. E agora eu peço em uma igreja de cor. Aí eu tenho que ver com a igreja de cor. Essa é a própria visão de Deus. Ah, se que o recusura é a mão de casilhar? Não tem o poder agora de Deus. E agora eu tenho que ver com a igreja de cor. Eu tenho que trazer três tipos de copreios. E agora eu tenho que ver com a igreja de cor. Aí eu tenho que trazer três. Minha igreja de copreios da casa de Deus. Aí eu tenho que ver com a igreja de cor. Não me dizeram quanto tempo tempo devo ficar aqui. Não me falar quanto tempo devo pregar. Aqui é a igreja. A igreja de cor. A igreja de cor. Então, se vocês querem que estou a demora, podem pegar o voto de vocês. Se não me pegarem, vou continuar. Valeu, aleluia! Então, três companheiros da igreja que eu vou colocar. O atumismo atado da minha camisa da minha camisa da minha camisa da minha camisa. Ainda é o atumismo atado da minha camisa da minha camisa da minha camisa. A minha camisa da minha camisa da minha camisa é que nós temos a dica da história para o pessoal. Encontramos o Moisés, voz emonsar. Encontramos Alam e Ur, Tumamcuta, Aru e Neur. Encontramos o Jesus, Tumamcuta e опxua. Se você for ouvir melhor essa história, então vocês vão partir a história do meio do primeiro grupo que eu quero falar. Moisés significa modra iniciativa e intercessão. Moisés significa iniciativa e intercessão. O Moisés foi ter iniciativa e intercessão. O Moisés significa modra iniciativa e intercessão. Essa é a tarefa que Deus colocou na vida do Moisés. O Moisés significa modra iniciativa e intercessão. Vamos encontrar os dois que são Moisés. O Moisés! O Moisés! Obedecer e obedecer e obedecer e obedecer e obedecer Então temos três grupos aqui O alito na área perto, o cara é um que está aqui nessa coisa de Deus A fim de que eu ponha a norma de alimento, a gente procurar o seu estudo A da loja é um caputo assim da Pasiagem, cada um que está aqui E que não pode alimento, pode ser o seu inimigo A loja daquilo a seu e a que nem ele põe o salão de Deus Acaba o nome de seu e a voce mora o salão de Deus Acaba o seu e a única coisa que eu sou é Acaba o seu e a única coisa que eu sou é Vamos falar o nome de Moisés, 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 Moisés Maramussa Fala com Jesus e eu nem combatele Fala com Jesus e eu nem combatele Acaba, Moisés Maramussa, acabamos a virar Moisés Maramussa, acabamos a virar Ele é imitado e nos lesse a mão de Jesus Moisés, acabamos a virar Olha, temos problema com amarecidas Eles querem destruir a nossa Vocês tem que ir combater Eu peço pra vocês escutarem bem, sapato. Na tecla de seguidos, eles são os únicos que estão aqui. Por que eu não vou demorar? Passaram-se daí na futebol do ministro, eu não vou deduzir. Mas o Senhor Espírito Santo, eu vou continuar. Então ali encontramos o Moisés, a chamar o Jesus. Após o amor da moça, ela muda em Deus. Arruma homens prontos para tomar. Agora, as notas, a chamar o Senhor do Mwende mungapie, Mwende mungapie, Arruma homens. Mwende mungapie, Mwende mungapie, Mwende mungapie. Não, não, não. Este é o nome da moça. O nome da moça, 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 Deus lembreu do Senhor, Deus lembreu do Senhor, Deus lembreu do Senhor. Deus lembreu do Senhor, Jesus lembreu do Senhor, Deus lembreu do Senhor, Jesus lembreu do Senhor. Deus lembreu do Senhor, Deus lembreu do Senhor. Quantas vezes o Senhor fala da tua morte na sua vida? Deu o Senhor, eu não vou, deua a minha vida. E você não terminou. A energia é a água. Eu não vou conseguir. Moisés disse, eu não vou conseguir. A água não se fazia mais recente. Você vai trocadê-lo. ... ... ... ... Amém. 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 Israel estava na intercessão de Moisés. Quando Moisés levantasse as mãos, o povo vencia. Quando Moisés baixasse, o povo sofria. Parece que eles estavam lá. eu como uri estamos a orar sim mas a força dessa oração está nos braços de Moisés vamos fazer alguma dor vamos fazer alguma dor vamos discutir e a favor de Moisés o que fazia eu vou perder aquele que tinha falhinho que era o cansaço do Moisés ele chamou a folha, olha o apílpulo quando o cansaço é baixar as mãos quando o acaso é me cobrou a moça e me achou a filha disse que era arão e o irmão trazendo uma pedra o acaso é me cobrou a moça e o arão e a lua era rogou a tira não terminaram aí ao ar encher a água o uri pegou essa mão o uri acaxi da cornau a lua também pegou essa mão o uri acaxi da cornau e aí a vitória foi em torno a chico ficou com o gocão por causa da ajuda a ver se tem chance ajuda a ver se tem chance o uri o chico olha só pai o uri acaxi da cornau o uri acaxi da cornau o uri acaxi da cornau porque também na casa de Deus temos inimigos até entrar em mundo o uri acaxi da cornau o uri acaxi da cornau pergunta se o irmão você não é maldita o uri acaxi da cornau 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 29. 32. 34. 36. 33. 35. 36. 39. 39. 40. 40. 40. Se você estiver aqui, não fazer isso. Você não pode fazer isso. Você quer dar as mãos? Você quer que essa espelha comeu? Se você estiver aqui, eu não sei como se queres. se Moisés se Moisés cada Mússia todo de Mússia comer cada Deus de Mússia aqui nas missões cura para que eu mexer amigo é Deus que comer se vamos saindo para a missão de implantar a igreja é Deus que está a comer cada Mússia para a igreja é Deus que está a comer Se Moisés se Moisés se Moisés atrevendo que a igreja ir standing na igreja a igreja Começam a portar lá, arranja com o Junza, arranja com o Junza Já que eu não posso comer, Deus é que pode comer Você está mal com o Johnny, calma a mim Se está bom, não vai no mundo, vai para a minha casa Então, como você acha que Deus é que tem que comer o seu dinheiro Se essa mulher está mal na hora, já vai para a minha casa, vai para a casa do mundo E acha que é, por menos, o seu dinheiro está a perder Alá para o na hora, já vai para a minha casa, vai para a minha casa É, escuta, é, descreza, guarda o seu dinheiro em casa Quando o Junza vai para a minha casa, não vai para a minha casa O silêncio, o silêncio O silêncio, o que você acha que isso é para a minha casa? O silêncio é para a minha casa Aquele é um nacho Aquilo que acha que é pra ter muitas comér ihan em casa Já, aquele nacho aqui, você quer se ataca ali no Guogo Weven que tá no Guogo A coisa, ele não é guattato, a gente não é guaguado A escuta, se defiza, escuta Loiba a o˔? O trees é guagil? O Weven, guà, quem que? O W slaughter é guap O Waze é gu Patrol PACIs noupani embedações Noupani Mas, se não me ataca ali no Guagua especialmenteах noupani E a porta de você morrer Aqui de baixo é a loira cufa Vamos pedir os pasteles Do Taboá para chungar Aqui é encarregado o Moritz E no Acachicú Aquele que é o governo que achava E ele era de eles ontem do Cusiquiná E o governo lá Do Cusiquiná Não vou querer entregar a Deus Agora o governo que é o mundo Não vou pegar uma coisa Como você acha que Deus Na porta de comer aqui na terra Vem comendo lá no céu Está meu a contigo No Caxau Mas todos Eu vos digo Manda o caselo Põe no Caxau Para ele entregar a Deus Mas lembra-se Isolosapos Do Cusquiná Quero ver os contatos que dizem que há Mas quero a você mãe Que ele não te olha Papai Que ele é tchamu Imunitamu O que ele não é tchamu Naquele que estava Uma manjaca O que ele não conseguiu A bom Mas que ele não é Que paga De um tachacibona Quais amamos Tchumkwaba Quando ele é o Tumichi Eu sinto isso no coração Mas o bispo já vos disse O bispo não é ser bispo Então ele nos disse uma coisa Ele disse que eu sou E eu sou Eu sou E eu sou E eu sou E eu sou Eu sou Emagilistia Não importa a condição Não importa quem está entrando lá Ele confiava na oração de Moisés Ele sabia que Moisés estava orando para mim Ele estava orando para mim A pedra representa Jesus A pedra que Moisés retorna Representa Jesus E a minha irmã, ele chamou a família Jesus é a nossa pedra A nossa rocha é terra E a minha irmã, ele pediu Quanta expressão vai na igreja Quando são pintos para ele trabalhar Exige a condição A minha irmã, ele chamou a família Na chaka chachachiko Unambiba, nena na maia asema nataka chachachiko Atu, mashto, bisco, escoe pro do ina? Asema, nikwe, nia aspofu, nikwe, nika chini sasa Nifanyia iya, galamu Dê-lhe o texto aí que Jesus disse a Deus do dinheiro. Ele diz assim, para mim uma bapã, Jesus, a ver, ele vai me abrir com uma múoria, ela vai me abrir com a managava de Rebequia. Ele vai abrir, ele vai me abrir e Jesus concluiu. Jesus, a ele me utiliza. Mas a igreja me hoje, naquele canis, ela lê, não faz pouco tempo para nós. Ele vai me abalhar um pouco para mim de palavra. Ele vai me abrir e abrir e me debiçar e marcar um cabelo para nós que não tem demônio. E a gente não vai amar e amar. e não diz o que nos faz em nós porque ele tem os queimar com as aulas dela e estar a mandar condição e ela está a mandar condição Arapa não, cair Algo não, cair no Nabuiapo Será que estamos juntos? Tua palavra Alguns gostam da passagem que diz Isaia diz eu e minha casa serviremos ao senhor mas quando chega dentro da planta já não quer servir a casa os dentes Porque o reto doベjo — ele ficou usado na zona de gostosó dele, o você que era fixado em gostos da PASSE. ... ... E tereza ele para ou não. Dê-me essa encaixe na mão E não de ponto dele. Não sou eu confiável, Parque-lhe-me, não. Mas não sinta uma verdade. Pegar-lhe-me com a minha embe! Não, você é o velho, emergency! Ou é o mesmo pregataria? Você sabe, é uma coisa que eu espremetei aqui. Por aqui a gente me permite assim. Entendi que esta igreja, o maior número de pessoas que estão aqui recebeu o batismo no espírito Santo. Então, o ato é a verdade. Eu entendi isso. O Espírito Santo me acompanha todos os passos. Quando você apanha a cerveja para beber, o Espírito Santo diz, O Espírito Santo diz que iluminatura, o Espírito Santo diz que o Espírito Santo diz sem morte. Amém. Você diz, ah, comece, ah, ação a patroa de cheque. O Espírito Santo não falou de ti. Seu o povo não, que ele não recebe, ah, amecebe, ele é o da suia. E não é que ele não não ouviu. Ouviu? Nasceu o povo não, que esse aqui é o Messegui a Missouri. Ouviu? Não é o Messegui a Missouri, não é? Você não tem o Espírito Santo. E ele também, você tem um tempo para ele te metá. Não é ele empilo ao Cadirac, até por Caçaria. Você não tem o Espírito Santo, Eu sei que isso pode não acontecer nessa igreja, o Messegui, que não tiveram a cabeça, que não tiveram a cabeça, mas eu não tenho certeza que tem o Messegui. Eu tenho certeza que tem o Messegui. Eu tenho certeza que tem o Messegui. Não tem o Messegui, não tem o Messegui. Se ele me espera falar isso aqui, que é o Messegui, não tem o Messegui, que é o Messegui. Apenas que você está aí, que você está na minha casa, com a nossa família, com o Cadirac, com o Cadirac, com o Cadirac. E aí, o Cadirac, com o Cadirac, com o Cadirac, com o Cadirac, As vezes eu continuo a dizer que Jesus tinha abuso, né? Ele disse, vocês podem não cantar. E aí, calabia papá. E aí, eu vou levantar o pé para a chanta. Olha que está indo a mão, é feminidinha. Você pode não pirar. Você pode não orar. Vamos, caos e homens, mandando o pé pra novo. Para ir ao máu e na tua mão. Para ir ao máu e na tua cinta. Para ir ao máu e na tua mão. É, você pode não ir a mão. É, você pode não ir a mão. É, você pode não ir a mão. Depois, eu vou perguntar, porque que Deus disse, a terra é maior, os trabalhadores que estavam no ocorrer também podem levantar pedras. Uma coisa que eu vou achar agora, com a linha de mungo na semana, com a luta de meia de 40 anos, com a sala da linha de papaleta, com a caimão a mão e a caimão a morrer. Amém 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 e que fica macaco você não dizer que é um bich метa macaco é o que tu lhe que eu já sabia que a maçã é o que o quão é a gente eu não deixo nada mas o que eu nunca acalbi tudo porque macaco é um cito o homem me envia as casas chamo 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 eu não falo que eu falei falei pra mim da escola ele levantar fala da morte pra mim deu porque ele me chamou é não pra levantar ele me chamou pra você contribuir na casa de Deus na casa de uma minha não pra dar um bicho pra ir lá me desatou Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 . . . . . . . . . A gente vai cumprir. Namin welo tente a potequereza. Mungu abutarei. Kali por lá. Jirin na na guana libari kiwe. Udi ujibuli kutoku kwa mungu. This is a message from God. It has come at the right time. And many times you can't prevent the Holy Spirit. Pastor Kassamu, God has seen inside our hearts. He has not seen the readiness for everyone's role. So God is reminding us. Please stand up. Maybe you forgot your responsibility. This message has come at the right time. I'm kidding. Bro.